Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. O governo federal investe no Rio de Janeiro com as obras do novo PAC. Isso é bom pra todo mundo. É mais desenvolvimento, com 16 plataformas de produção de petróleo e gás natural, além de 235 quilômetros de gasoduto. Mais infraestrutura, com a contenção de encostas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Rio de Janeiro. É mais conexão, com internet em mais de 6.700 escolas. É o governo federal. É o novo PAC. É o Brasil no rumo certo. Saiba mais em gov.br barra novo PAC. Brasil, união e reconstrução. Governo federal. Ouviu a pipoca estourando. É ingresso de cinema rolando. Essa semana tem a estreia do terror, a primeira profecia. E o drama Uma Família Feliz, estrelado por Grazi Massafera. E quem mandar o nome completo para o WhatsApp, 995-57113, concorre a um par de ingressos. É mais que cinema, é Cinemark. Sua diversão garantida, numa Transamérica perto de você. A Rio S21K te convida a viver uma verdadeira experiência de uma meia maratona em um cenário deslumbrante no Rio de Janeiro. A largada é feita por ondas para maior comodidade e as medalhas são personalizadas. Essa corrida oferece uma oportunidade única para desafiar-se nos 21K mais rápidos do Brasil e superar seus limites na cidade maravilhosa. Pegue seu kit. Inscreva-se agora em rios21k.com.br e escolha entre 21 ou 5K. Nos vemos no dia 4 de agosto. Perdeu papo de crack? Não tem crise? Acesse Rádio Transamerica ponto com ponto BR. Clique em podcasts e ouça o programa onde e quando você quiser. Transitando Transamérica. Os horários de inversão do sentido do elevado das bandeiras está diferente por causa de obras. Por enquanto, das quatro e meia da manhã a uma da tarde, estará no sentido São Conrado. Já da uma da tarde às onze da noite, no sentido Barra, e das onze da noite às quatro e meia da manhã, ficará fechado. Exceto quando houver interdição de um dos outros dois elevados. É importante ter atenção às sinalizações. Passe o dia bem informado com as principais notícias do trânsito, tempo e temperatura com a Revelator. Acesse revelator ponto com ponto BR e saiba mais. Transamérica. Papo de Crack, primeira edição. Oferecimento Team Ultrafibra. Contrate trezentos mega e leve quinhentos mega por um ano. A partir de agora, você fica bem informado com o nosso time de craques. Reportagens, entrevistas e os bastidores do futebol brasileiro e mundial. Começa agora. Papo de Crack, primeira edição. Bote no peito e diz assim, galera. Eu sou Mengão, cara. Flamengo campeão carioca de dois mil e vinte e quatro a duro surta. Sabe por quê, Vitorca? Por quê? Porque é apenas a primeira taça da temporada. Tranquilaça. Sim, aliás, essa aí quebrou a banca e ninguém esperava, ninguém acreditava. Não, ninguém acreditava. Que surpreendente. Mas eu tô avisando, favorito absoluto para o Campeonato Brasileiro, beleza? A minha preocupação é só a Copa América. Eu acho que você é um pouco emocionado de cravar isso agora. O Mengão é favoritaço para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi apenas a primeira taça da temporada. Segura, o Vitorca tá tremendo ali. Tá tremendo. Eu tô tranquilo. Porque o Coisa Ruim tá de volta. Não mete essa. E aí, ó, Vitorca, esconde. Foge. Vai, vai, vai. Tenta alguma alternativa. Porque o Mengão vai atropelar, cara. Você sabe que grande parte dos ouvintes não gostam disso, né? Isso. Você chamar de Coisa Ruim. O Coisa Ruim tá de volta, meu irmão. Essa risada não assusta ninguém, né, Guilherme? Todo respeito, hein? Seguinte, ó. Não adianta fugir, não adianta se esconder. Aturo surta. O Coisa Ruim tá de volta e veio sendo pra conquistar tudo. Tudo. Primeiro título do Mengão na temporada. Segundo. Tentar só com a barra. Primeiro título do Mengão na temporada. O Flamengo é campeão carioca de 2024. Adenor Bach disse que é o seguinte. Primeiro título do Flamengo na temporada. Campeão carioca de 2024 e mais. E mais. Aí a gente ficava aqui. Não, não sei o que. Aí o Léo. Não, porque é futebol. Olha. Olha o Nova Iguaçu. Não, eu não falei. Ele falou. Eu não falei o momento. Eu falei que era improvável o Nova Iguaçu ganhar. Qual era a proporção? Qual era a minha proporção antes do primeiro jogo? Pra mim, no segundo jogo era 100-0. Não, no segundo era 100-0. No primeiro jogo, a minha proporção era 98-2. É. E muita gente me criticou aqui. Sim. O Nova Iguaçu não tinha a menor chance, né, cara? Derrubei o negócio aqui. O Nova Iguaçu não tinha a menor chance no segundo jogo, porque o Flamengo sofreu um gol só na temporada e foi no Amistoso lá nos Estados Unidos. E no segundo jogo ele sofreu três. E precisava sofrer três pra disputa e pros pênaltis. Ou seja, não tinha a menor possibilidade. Como você falou, né? Se o Nova Iguaçu tivesse segurado um placarzinho melhor no primeiro jogo, poderia sonhar com esses 2%. Como não conquistou, o segundo jogo foi protocolar. Parabéns ao Nova Iguaçu, né? Parabéns ao Nova Iguaçu. É importante desparabenizar o Nova Iguaçu. É muito legal, ó. Eu vou falar uma parada aqui já pra criticar quem vai criticar, beleza? Porque a galera... Você já vai chegar com a réplica. Já tô ligado, já. Antes da réplica. Já tô ligado. Então, beleza. O Tite é nemagogo. O Tite quer aparecer, marketing, tudo mais. Cara, ó, eu sou contra você que não quero a cena do Carlos Vitor sendo exaltado no Maracanã, lotado pelo trabalho absurdo, sensacional que ele fez. E mais, que ele não teria exaltação em momento nenhum. Da vida, talvez. Então, assim, tá lá, exaltado pelo Tite. Foi maneiro demais o que o Tite fez. Tena de se emocionar. Ah, mas ele é uma... Cara, não interessa. Você é a favor ou contra aquela cena. Pra mim, eu sou a favor daquela cena ali do Carlos Vitor e dos jogadores do Nova Iguaçu com os jogadores do Flamengo. Achei sensacional. Se coloca na situação do Carlos Vitor. É o momento mais importante da carreira do cara. Isso aí. Que treino do Nova Iguaçu há quantos anos? Ele que é funcionário do Nova Iguaçu. Há quase 20. Há mais de 15 anos. Entre comando do time profissional, comando dos times de base. Ele foi atleta do clube. E, por exemplo, trouxe diversos jogadores das categorias de base do Nova Iguaçu para outros gigantes do futebol brasileiro. E, com esse dinheiro, o Nova Iguaçu se estruturou para chegar onde está hoje. Aliás, o Nova Iguaçu arrecadou quase 6 milhões de reais já. Só com renda, premiações de Copa do Brasil, jogos no Maracanã. E esse dinheiro certamente será reinvestido no clube. Dinheiro que o Nova Iguaçu não vai ganhar mais o ano inteiro. Não vai ganhar. Pelo contrário. Só tem prejuízo daqui pra frente com a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, que não é uma competição rentável. O Nova Iguaçu vendeu os jogadores e tudo mais. Mas que seja reinvestido, porque o futebol do Rio de Janeiro precisa de outras forças. Sim. Tem muita gente falando, ah, a final foi sem graça. Foi sem graça porque você não ganhou. Se tivesse ganho a final, seria legal pra você. Toma! Então... E quem não ganhou não chegou também. Pois é. Então a gente tem que exaltar o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão merecidamente. Foi o segundo melhor time do campeonato. Eliminou o Vasco. E o Botafogo. A gente já falou de investimento aqui, eliminou o Botafogo da semifinal, né? Elimina o Vasco num confronto direto em duas partidas, onde o investimento é muito menor. Em três jogos. Pra ser uma ideia, do jogador que ganha menos do time do Flamengo entre os onze, que entraram em campo entre os titulares ontem, metade do salário desse cara paga a folha salarial do Nova Iguaçu. E o jogador que ganha menos entre os onze em campo ontem. E a gente tem que lembrar que o Nova Iguaçu foi o segundo colocado na fase classificatória, ele não chegou ali por acaso. Vice da Guanabara. Eliminou o Vasco na semifinal e chegou com méritos. Ah, a final foi sem graça, o Flamengo era muito melhor. A gente sabia que o Flamengo era muito melhor. Vai ver os trapalhões, lá tem graça. A gente sabe que, por exemplo, a audiência da final não foi a mesma. Ontem a audiência, a repercussão não foi a mesma, que seria se fosse um clássico, porque o torcedor brasileiro, tradicionalmente, ele assiste o seu time, ele não é um viciado em futebol, ele é viciado no próprio time, na paixão, então se o time dele não tá envolvido, ele não vai assistir. O segundo jogo já tava decidido, então óbvio que a audiência e a repercussão foi menor por conta disso, mas não é culpa do Flamengo. O Flamengo enfrentou o adversário que o campeonato o proporcionou. Quem tem culpa, gente? Então, o Flamengo tem que comemorar, o torcedor flamenguista tem que sentir orgulho de ter sido campeão estadual mais uma vez. Acabou com a sequência de títulos do Fluminense. E se a final foi contra o Nova Iguaçu, um time muito menor, foi tratado até como café com leite ali. Vamos falar a verdade, né? Porque quando todo mundo sobe pro pódio, se você tivesse vencido um clássico, jamais isso aconteceria. Ou um rival forte, né? Só aconteceu... E aí, chupa! Só aconteceu porque era o Nova Iguaçu. Mas foi legal, foi legal. Você reconhece que os caras foram até o teto, ou acima do teto. Muito acima! A torcida do Flamengo aplaudiu o elenco do Nova Iguaçu, quando eles foram agradecer a presença da torcida da Baixada Fluminense. Então, todo o estádio do Maracanã também parabenizou e aplaudiu o elenco do Orgulho da Baixada. Na final, eles fizeram o melhor deles. E o melhor deles é perder de 4 a 0 pro Flamengo no agregado, porque a diferença é muito grande. Foi de pouco ainda. Então, chamaram o Flamengo de um ritmo de treino nos dois jogos, né? Chamaram os caras pro pódio. É um momento marcado na história de cada um daqueles caras. Nem todos vão viver do futebol o resto da vida. Pelo contrário, são poucos os que vão sair do Nova Iguaçu e vão continuar uma carreira de jogos de grande nível. Muitos ali sequer vão conseguir um time melhor que o Nova Iguaçu no futuro. É, mas é muito legal a galera que vai sair no Fabrício pro Inter, o Sérgio Rafael pro Monte Preta. O Iago e o Bill também vão sair. A gente não sabe pra onde, mas certamente eles vão conseguir um outro clube. Mas e os outros? Eu ouvi do Iago que ele vai se representar o Fluminense em breve e vai ter a decisão. E os outros? Os reservas. Antes a gente viu um menino, o Lucas Cruz, entrando no segundo tempo. E o Xandinho? O Xandinho, ele tem mercado nos times menores. Eu não sei se ele vai conseguir algo, Série A, por exemplo. Talvez uma Série B, uma Série C. Que já é muito bom pra um cara que tava no rolario no passado. Então, assim, a gente tem que exaltar e o Nova Iguaçu chegou por méritos. E não dá pra ficar julgando o torcedor que tá comemorando não, cara. Foi o campeonato que foi oferecido ao Flamengo, foi o adversário que foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo cumpriu a obrigação, venceu. Incompetência dos outros três, gigante vexame dos outros três. Sim, e eu não vou ser aqui fiscal de comemoração. Já tem gente aqui no chat falando, ah, cês tão exaltando o time que ganhou do Nova Iguaçu. Ganhou do Nova Iguaçu porque foi o time que chegou na final. Mas cadê o teu time que não tá na final? Pois é, foi o adversário que ofereceram. Então, eu entendo que a repercussão foi menor. Os clássicos foram mais legais, sim. Eu, por exemplo, acompanhei Cruzeiro Atlético, acompanhei Palmeiras e Santos. Certamente foram jogos melhores que o Flamengo e o Nova Iguaçu. Agora, desmerecer a conquista do Flamengo porque o adversário era o Nova Iguaçu é incoerente, levando em consideração que o time das pessoas que estão desmerecendo se quer chegar na final. Isso é absurdo. O seu time, você que tá desmerecendo a conquista do Mengão, o seu time não foi pra final. Pô, então o que você quer, né? Enfim, é um negócio... Ficou atrás desse mesmo Nova Iguaçu que tem uma folha que é... Do Nova Iguaçu. É, é, 10% do seu time, pô. 5%. O Nova Iguaçu ganhou do Vasco em dois jogos. Dois. Faz classificatório também. Também. Então é isso, cara. O Nova Iguaçu não perdeu pro Vasco no ano. E outra parada, essa parada de demagogia, eu sou a favor de que exista aquela cena. É contra existir a cena do Carlos Vitor sendo exaltado? Só se coloca na situação do Carlos Vitor. É o melhor momento da carreira do cara. Ah, mas demagogia o Tite não tem que fazer isso. Tem sim, tem que fazer isso sim. Carlos Vitor, que é... Aliás, antes... Ah, o Tite tá querendo fazer marketing. O cara treinou a seleção brasileira em duas Copas do Mundo. Você acha que ele realmente ainda precisa disso? Precisa de nada. Pelo amor de Deus, ele ainda deve alguma coisa pra alguém, pra fazer média com o Carlos Vitor? Não. Com todo o respeito ao Carlos Vitor, que é meu vizinho, inclusive, né? Morador lá de Cordovil. E que tem vários projetos sociais por lá. É um cara que é apaixonado por futebol. Foi comemorado no boteco lá perto de casa quando o Nova Iguaçu eliminou o Vasco. Olha que maneiro. Tirou foto com a galera, enfim. O cara muito humilde, trabalhador, batalhador. E tá vivendo o auge da carreira dele. E ele é reconhecido pelo técnico que foi o treinador da seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo. Nas duas últimas Copas do Mundo. É isso aí. Então, assim, vai ficar marcado pra sempre na história dele, de cada um desses jogadores do Nova Iguaçu. Eu respeito demais a atitude e concordo contigo. Com certeza, cara. Paralhão é o seguinte, ó. Voador aí no peito do like, se você está no YouTube Transamérica Esportes RJ. Batemos aí 80 mil inscritos. No último Papo de Crack 2, fizemos aquela campanha. A galera ajudou. Show de bola. Muito maneiro. O Vitor cantando. Maneiro demais. Vitor Costa soltou a voz ao vivasso. Que é o maior hit dele, né, cara? Que é Me Chama. Dos karaokês aí da vida. Maior hit da carreira do Vitor Costa. Com certeza. E, ó, temos uns vencedores da promoção pra galera que ajudou a gente. Tem. Hoje um Papo de Crack 2 na edição. Cumprindo a promessa agora também. Pô, essa é bem de karaokê, hein? Ele tecladinho malaco. Ó, minha nota no final? É, ó. Show de bola, show de bola, show de bola. Esse era bom. Minha nota era sempre 87, nunca passava disso. 89. Camila, fora e aqui vai, Vitor. Não, não, sem chance. O 90 também eu canto de novo. Lembrando que nesse ano tivemos um estúdio ao vivo com o Lobão. Sim, aqui na Transamérica. O seguinte, ó, vencedores da promoção do YouTube, galera que tá levando par de ingressos para o cinema. Léo Lapa, Romário Albuquerque, Vascaíno, Fábio, Ricardo Teixeira. Ele precisa de par de ingressos? Tá bom. Igor Castor, a Thaís Minervino, que tá sempre com a gente. A Beatriz Feliciano, o Diego Marques, a Adriana França, que também está sempre com a gente. E a Bruna Gouveia, essa galera, levou par de ingressos para o Cinemark. Ah, vocês têm que mandar mensagem agora. Ó, é o seguinte, vocês ganharam, mandem mensagem para o WhatsApp para levar os ingressos. Léo Lapa, Romário Albuquerque, Vascaíno Fábio, Ricardo Teixeira, Igor Castor, Thaís Minervino, Beatriz Feliciano, Diego Marques, Adriana França e Bruna Gouveia. Manda mensagem agora para o nosso WhatsApp, que é o 99557-1001-3. Dizem, eu ganhei o ingresso aí, ó. E aí você fatura o ingresso, é isso? Gira de destaque, Vitória, porque tem Libertadores essa semana. Amanhã. Agora o ano vai começar. Você já falou isso cinco vezes só, né? Olha aí, ó. Cuepa, vem aí a cuepa, segura a cuepa que eu quero ver, Vitória. La cuepa. La cuepa, vem aí. É igual um amigo nosso que sempre coloca um ito no final de qualquer frase quando vai para algum país que fala espanhol, né? É, aurel. Um poquito, de chazito. Languito. Não, eu não fiz isso não, pô. Inclusive, eu falei espanhol melhor. É um quesito. Nas nossas aventuras pelo continente sul-americano que você. É verdade. Tenho que admitir que sim. Mira, hermano, esse é elanguito? Mas não é ser o relator? Isso. Vitória, vamos lá com os destaques começando pelo Campeão Carioca. Hoje é papo de Fla. Campeão Carioca, atura ou surta? Meu Deus. O primeiro título que o Mengão vai conquistar ao longo da temporada. Ó, quer um... Eu tenho um dado aqui. Opa. Aqui? Aqui, tenho um dado aqui. Tem um carioca. Dos dez últimos campeões brasileiros, sete foram campeões estaduais, beleza? Então é um sinal. Pô, mas tem vinte e sete estaduais no Brasil, pô. Não, mas tem vinte e sete, mas na Série A não tem vinte e sete estaduais. Não, vinte e sete não, mas tem o quê? Cinco ou seis, pô. Então pronto. Mais um, por exemplo. Inecessariamente o campeão brasileiro vai ser o campeão estadual. Campeões estaduais que estão na Série A esse ano. Flamengo. Vitória, Flamengo. Vitória, Atlético Goianiense, Criciúma, Palmeiras, Atlético Mineiro. Grêmio. 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 Deve ter mais algum que a gente tá esquecendo. Galo, falou Galo? Atlético Goianiense a gente falou? Não. Galo a gente já tinha falado. Tem oito por enquanto. Tem oito. Metade quase. Já reduziu metade da galera que essa outra metade não vai ser campeão brasileiro. Que isso. Tem o Cuiabá também, nove. O Cuiabá foi campeão? Foi. Metade. Ganhou do União Rondonópolis. União Rondonópolis. A galera tá indo pro aeroporto. União Rondonópolis. É isso. Aí no aeroporto fazer a festa. No Cuiabá? Ele tem aeroflá, como é que é lá? Não precisa. De Rondonópolis pra Cuiabá você não precisa de avião. Então ele falou do Viária, que voltaram de ônibus. É. O Rodô. Vai lá do Mergal aí, meu Pinheiro, manda. Pois é, Langolango. Vamos ouvir alguns personagens importantes falando sobre o futuro do Flamengo nessa sequência da temporada de 2024. Vamos ouvir dois membros da comissão técnica, além do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falando sobre alguns assuntos polêmicos. Lembrando que o Flamengo acabou de anunciar o atacante Carlinhos. Já já a gente fala mais do Mengão. Trinta e oito vezes campeão carioca. Canta. Tá certo. Esse aí, Leonardo Pinheiro. Tá ficando difícil de chegar, hein? Difícil de parar. Trinta e oito. Foi eu que nasci no mundo onde o maior campeão que era o Fluminense. Trinta e oito na época, né? É isso aí. O Flamengo era um trinta e um e o Flamengo que estamos pra cá. Neste século, tem um dado. Tem um dado também, viu, Bruno Cantarelli? Tem dado aqui? Tem dado aqui nesse momento. Agora? Ao vivo? No século, neste século, o Flamengo tem mais títulos do que todos os outros times somados no Campeonato Carioca. Sim. Rapaz, só o Bruno Henrique tem doze títulos. Incrível. O Flamengo tem dezessete pro Botafogo. De diferença. E o Botafogo para o América tem quatorze. Ou seja, a distância do América para o Botafogo é menor do que do Botafogo para o Flamengo. Termo de campeonato escariuado. De títulos estaduais. Que loucura. O Botafogo já vem de duas desclassificações na fase inicial. Do bicampeão. Bicampeão tá saindo. Aliás, vamos aproveitar. Eu sei que a gente tá no meio dos destaques. Vai acabar a trilha dos destaques já. Já a gente já mandei os outros destaques. Botou pra repetir o DJ, esse é brabo. É brabo de novo? Esse tem que ser o teu carimbo. É uma... DJ, esse é brabo. É uma opinião, né? A galera poderia tratar um pouquinho melhor o produto pro ano que vem, né? Ah! É uma reflexão que tem que ser feita diante do nosso final. Inclusive nada doido dessa casa. Diante de tudo que aconteceu. Diante de uma taça Rio totalmente desvalorizada. Uma taça Guanabara desvalorizada. O produto ainda é muito bom. Tinham quase setenta mil ontem no estádio, né? Sim. Vamos tratar com um pouquinho mais de cuidado. Você acredita? De carinho. Eu acredito porque são quatro times gigantescos, né, cara? Que formam uma rivalidade. Às vezes o jogo do Campeonato Estadual... Tudo isso é bonito, mas eu não acredito não, Vitor. Às vezes o jogo... Vai ser igual desse ano ou piora? Às vezes o jogo do... Cada vez pior, cada ano. Às vezes o jogo do Campeonato Carioca chama mais atenção com o jogo regular de Campeonato Brasileiro. O que que é mais legal? Você ganhar do seu rival ou ganhar do Cuiabá, ganhar do Atlético-Guaniense? A gente teve um bavi ontem, por exemplo, espetacular. Parou o estado da Bahia. Mas o Eduardo tá nervoso agora com o Vitor Pão. Vai só montar a taça Guanabara, a taça Rio, dois turnos. Acabou, irmão. Porque, por exemplo, tivemos um final de semana bacana. Bacana é uma palavra bem velha, né? Tivemos um final de semana maneiro, bravo, apetitoso, suculento. Com cardápio diverso. Sim. E, por exemplo, Palmeiras e Santos, Cruzeiro Atlético, Bavi. Esses jogos são legais. Esses jogos chamam a nossa atenção. Chamam a nossa mu também. Pra gente chegar nesse final de semana decisivo de estaduais, tivemos três meses intermináveis. Intermináveis. Então, vamos cuidar melhor do nosso produto futebol. Quem ama, cuida, Vitor. Quem ama, cuida, mas, pelo visto, a galera não tá amando tanto assim, não. Ou não cuidando tanto. Vamos pra hoje agora, Vitor. Seqüência dos destaques e o Flusão joga amanhã. Dos três times que não sequer chegaram na final do Campeonato Carioca. Mas estão na Libertadores. Não, dois, dois, três estão na Libertadores. É. Flusão joga amanhã na Libertadores. Estranha do campeão da América em casa, Dias. Vai tá lá, Dias. Ah, sabia. Ele tá sem microfone hoje. Seguinte, ó. Vou roubar o microfone dele. Flusão, Rodrigo Machado, vai. Pois é, Langão, boa tarde pra você. Boa tarde, tá feliz. Ele tá muito feliz hoje. Ele tá muito feliz hoje. Cara, daqui a pouco eu vou fazer aqui uma projeção de escalação pra amanhã. Duelo contra o Colo-Colo, nove horas da noite no Maraca. A estreia do Flusão em casa na fase de grupos. E também bateremos um papo com o Felipe Melo sobre os times mudarem o formato, o estilo de jogar para conseguir derrotar o Flu. Já, já, aqui no Papo 2. Valeu. Esse Rodrigo Machado com destaque no Flusão. E agora, Vitória, na Matoca. Fogão na parada. Vai, Brandão. Fala, Canta. Boa tarde pra você e pra galera sintonizada no Papo de Crack, segunda edição. Daqui a pouco no Botafogo vamos falar de tempo. Ele nunca foi tão precioso para o técnico Arthur Jorge, que está tendo o seu último período de tempo livre para treinar o time antes da sequência de jogos que o time terá pela frente. A gente vai ouvir a palavra do técnico Alvinegro daqui a pouco aqui no Papo 2. Vamos ver, hein? Arthur Jorge chegando na equipe do Botafogo. E o Vasco da Gama, meu parceiro. O Vasco vai estrear no Brasileirão. Tem paieco, um paieco. É da parada. Fala no Vasco, meu parceiro Bruno Monsef. E no Vasco, meu parceiro Bruno Cantarelli. Um abraço pra você, pra todo mundo ligado na Transamérica. Vamos falar da dificuldade que o Vasco está tendo. Ou pior, das dificuldades que o Vasco está tendo em contratações. Está difícil de dar match pro lado do Vasco, hein? Vamos esmiuçar isso já já aqui no Papo 2, Cantarelli. Tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Tem que ter que ter que ter ter que ter ter que ter ter um botão de potes mais atraentes. Ajuda, é. Ajuda uma descrição interessante. Com um gancho já pra puxar a sombra. Nem todo mundo lê a descrição. O que é do Tinder? É. Tem a galera que só vai pra direita. É, isso aí. Foto, 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 foto. Tem a galera que só vai pra direita e tem a galera que só vai pra esquerda. Tem várias situações. E aí para rapidinho. Opa, aqui eu vou mudar e vai pro outro lado. Aham. Cada um tem um comportamento. Tem rolenta russa. Isso. Tem rolenta russa. Agora, descrição, descrição. Eu vejo só um pouco, vocês que olham. Ó, a parada é o seguinte, ó. Vou esperar ouvir o Vitor Coz analisando perfis de Tinder. Eu uso o Bamba. Eu olho a descrição, mas eu sou chato, você sabe disso. Você usa o quê? Bamba. Como é que é isso? É um ou outro. Cara, esse é pra galera mais velha, né? Não. Ah, é? Esse é o Badu. Ah, Badu. Eu confundi com o Badu. Tem o Facebook namoro também, você já viu? Ah, essa aí deve ser pra galera... Meu amigo Zeca, utiliza. Não, não chega isso tudo. Ele vai ter que botar trilhos, não. Vai. Vai. Seguinte, eu tenho um recadinho pra você. A Tim Ultra Vibra está com uma oferta imperdível pra você ter 500 MB de ultra velocidade por um ano. Por apenas 98,50 você encontra 300 MB e leva 500 MB por um ano. Muito mais velocidade por apenas 98,50 por mês. Aproveite essa oferta incrível e renove a internet da sua casa. Liga agora, 0800-820-4141. Acesse team.com.br barra team Ultra Vibra. Ou vá, uma loja da team. Paco de Crack, Transamérica. Parada seguinte, só mandar um abraço aqui pro meu parceiraço, Eric Lopes, cara. Alô, Eric. Advogado, bom advogado, hein? Bom advogado. Você ajudou já? É, eu preciso de advogado às vezes, né? É, Eric Lopes, estamos juntos. Aquele abraço, cara. Ô, Jace, tá se tremendo todo, hein, irmão? Sabe por quê? O Coisa Ruiz tá de volta. Não adianta fugir, não, Jace. Não adianta se esconder. Bruno Henrique, o gol do título do Mengão aqui na Transamérica. A gente já já tá de volta. Bruno Cantarelli. Bora, meu Mengão, Bruno Henrique. Galança! 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 É golaço do Mengão de um dos maiores ídolos da história do clube de maior torcida do planeta. Bruno Henrique, eu te amo demais. Galança! Bracelar a primeira taça, mas muitas que o Mengão vai conquistar em 2024. Bruno Henrique, muito, mas muito obrigado por tudo de outra vez, pelo manto sagrado, cara. Você é um dos maiores ídolos dessa instituição. Merece de mais um golaço! Não adianta fugir. Não adianta se esconder, sabe por quê? O coisa ruim! Da de volta! Todo mundo tá comendo. Admite aí! Secou o Mengão! Secou errado, Otário! Papo de Crack Transamérica Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito. Em até 30 parcelas e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito. O seu correspondente bancário. 0800-888-0017 A gente é especialista em crédito. Pra tratar o ronco, procure um médico. Euro 17 Crédito sujeito análise. Consulte taxas e condições. Explore no estilo da Crosser. Chegou a melhor oportunidade pra você acelerar a sua Yamaha 0km. Compre uma Yamaha Crosser e ganhe duas revisões por nossa conta, mais taxa zero. Isso mesmo, tuas revisões por nossa conta, mais taxa zero. É a sua melhor escolha para encarar novas aventuras em uma moto pronta pra qualquer terreno. Consulte condições na loja mais perto de você. Paz no trânsito, começa por você. Conectividade segura e dedicada é com a Telium. Tenha a melhor experiência com velocidade, estabilidade, desempenho e segurança para a sua empresa. Acesse telium.com.br e conheça essa e outras soluções. Telium, always there. Transamérica, onde você estiver. Transitando Transamérica. Os horários de inversão do sentido do elevado das bandeiras está diferente por causa de obras. Por enquanto, das quatro e meia da manhã a uma da tarde, está no sentido São Conrado. Já da uma da tarde às onze da noite, no sentido Barra, e das onze da noite às quatro e meia da manhã, ficará fechado, exceto quando houver interdição de um dos outros dois elevados. É importante ter atenção às sinalizações. Passe o dia bem informado com as principais notícias do trânsito, tempo e temperatura com a Revelator. Acesse revelator.com.br e está aí para mais. Transamérica. Papo de craque, Transamérica. Oferecimento, Tim Ultrafibra. Contrate trezentos mega e leve quinhentos mega por um ano. Bate no peito e diz assim, galera, isso aqui é Transamérica e estamos de volta para falar do Mengão campeão carioca. Fala, Domingão campeão carioca por enquanto, porque vem muito mais cheio na temporada. Com o time sub-20, com o time profissional, nenhum gol sofrido na competição. Isso, na competição. A melhor campanha defensiva da história do campeonato carioca, um gol sofrido em quinze partidas, uma média de 0,06 gols sofridos na disputa do campeonato estadual. E sabe quem é o responsável pelo ajuste defensivo, Lando Lando? Quem? Ah, você perguntou para o Lando Lando. Vitor Costa. Quem? Matheus Bach. Opa, o Titinho. Filho do Tite, apelidado por essa equipe de Titinho. E ele fala aqui no microfone do Papo de Crack 2ª edição sobre esse desempenho do sistema defensivo e sobre uma questão. O Lando Tis nem entrou, mas já conquistou um título pelo Flamengo. Está difícil de mexer nessa zaga e o responsável pelo ajuste defensivo fala aqui no Papo 2. São discussões que a gente tem como comissão técnica, né? São ideias que a gente monta como comissão técnica. Não só eu, o Kleber, o César, o Bruno, o Lucas e todo o suporte que o Flamengo nos deu desde que a gente chegou. Então, a gente fica muito feliz com essa consistência e fica muito feliz também com a gente está conseguindo produzir. A gente sabe que os gols também vão vir naturalmente e que a gente mantendo o gol zerado lá na frente a tendência a gente fazer é muito grande também. É certo. Obrigado. Esse Matheus Bach. Saiu até o meu encerramento agora. Porém, é uma fala que aconteceu ontem após o jogo contra o Nova Iguaçu. Esse Matheus Bach dividindo os méritos com o restante da comissão técnica rubro-negra. Outro personagem dessa comissão é o Fábio Marceligian. Flamengo que começou muito bem. Fábio o quê? Marceligian. Eu falei isso na frente dele. Ele não me corrigiu. Então, é assim mesmo. É assim mesmo. Marceligian. Imagina, vinheta de rádio. Uma vinheta para o Fábio Marceligian. Fábio Marceligian. Fábio Marceligian. Também é boa. Pois é, o Flamengo foi muito elogiado pela evolução física. Entra no momento. Fábio Marceligian. Ele, o Flamengo entra num momento complicado. Nove problemas físicos revelados pelo Tite às vésperas do jogo contra milionários. E o Fábio promete. Mais rodízios acontecerão nos meses de abril e maio. Ou seja, esse Flamengo titular sofrerá mudanças. Não é isso, Fábio? Não é só o mês de abril. O mês de maio também, né? O mês de abril e maio você vai jogar de quarta e domingo direto. Sem descanso nenhum. Com viagens longas. A maior viagem já foi agora. Essa da Colômbia. Mas nós temos que ir ao Chile. E ainda temos que ir ao Chile. Temos que ir à Bolívia também. Que jogar naquela altitude é terrível. Nós sabemos disso. Nós vamos ter que fazer uma gestão de minutagem. Então, o torcedor pode esperar que todos os jogadores do Flamengo vão ser utilizados. Nós não temos uma equipe titular. Nós temos a equipe do Flamengo composta dos seus vinte e oito, trinta jogadores aproximadamente. Mais os atletas da base que a gente ouviu no final, como o Flamengo utilizou ontem. Vai ter rodízio. Vai ter rodízio. Na preparação física. Pois é. Agora em abril e também em maio. Não adianta ele tomar. Não é o melhor elenco do Brasil? É isso. E a galera já estava falando. Se poupar na quarta-feira contra o Palestino, eu vou ficar bolado. Vai ficar porque é o Palestino, gente. No amor de Deus. Não é a final da Libertadores ainda não. É isso aí. Ainda é o jogo da fase de grupos contra o Palestino. Porque fica aquela mais uma imagem de dois mil e dezenove. Jorge Jesus não poupar. O que é uma inverdade que o Jorge Jesus repete a escalação. Oito vezes. Exata poucas vezes, né? Oito. Não. Ele inicia oito vezes com esse time. Mas em determinados momentos, em determinados jogos, esse time estava junto em campo. Por exemplo, ele tirava o de Arrascaeta. E aí no segundo tempo ele colocava o de Arrascaeta e o time estava em campo. Então rodízio é isso. Entendeu? É. E até pra gente completar, o Flamengo tem boas opções. Só que nessa fase inicial não contará com o reforço que chegou hoje, Lango Lango. O Carlinhos, que ficou de fora do jogo de ontem. Tá aqui, eu tô vendo as fotos dele aqui. Porque ele sentiu um problema. A gente até apurou com o pessoal do Nova Iguaçu, que era uma situação que ele já vinha passando durante a semana. E por isso ele foi cortado. O Marcos Braz fala que o Flamengo não teve interferência na escalação do jogador. O Carlinhos vai se apresentar amanhã pro Flamengo. Ele já vai se apresentar no Flamengo. Eu tentei falar com ele aqui no final do jogo, mas eu não encontrei muita gente aqui. Enfim, eu também tava querendo comemorar. Vou entrar em contato. Mas eu acredito, até porque ele chegou a subir pra fazer os aquecimentos. Fez aquecimentos, parece que dentro do vestiário, e deu essa sentido. Eu acho que isso não vai ser qualquer tipo de problema. deixar claro que isso não tem qualquer tipo de relação com a contratação dele. Ele é um rapaz profissional e eu também jamais iria fazer qualquer tipo de pedido ou solicitação pra que ele não jogasse esse jogo. Tá aí o Marcos Braz, que parabeniza o Carlinhos também por essa campanha no Campeonato Estadual Vice-Artilheiro da Competição. E pra concluir, um assunto que raramente é abordado no Flamengo. O assunto Gabigol. Marcos Braz afirma que é o maior entusiasta pela renovação contratual do jogador. Primeiro tem pouco mais de 70 mil pessoas no estádio. Não tem ninguém que queira mais o Gabigol do que eu. Pode empatar comigo. Isso foi desde o primeiro momento. Não é depois dos títulos e dos gols. E muita gente sabe disso e ele sabe também. A gente tem alguns ajustes pra fazer. Eu sempre falo que isso aí vai acabar bem pro Flamengo, bem pro Gabriel. Na hora certa a gente vai ajustar isso. O presidente deu algumas declarações. A gente tem que respeitar sempre. que é o número 1 do clube, deixando bem claro isso aí. Mas eu tenho certeza absoluta que vai acabar tudo bem. Tá aí. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falando sobre também a renovação contratual do Gabigol. Pra gente concluir, além dessa homenagem do Tite ao Carlos Vitor, tivemos também a presença do presidente Rodolfo Landim recebendo o troféu das mãos do Jairzinho e do presidente da federação Rubens Lopes. E ele foi vaiado por todo o Maracanã. 65 mil pessoas vaiando e xingando o presidente Rodolfo Landim, que, quando perguntado sobre, fugiu. Não falou nada. Não falou sobre as vaias, assim como também fugiu das perguntas sobre o Flamengo ou o Gabigol sofrer assédio de outras equipes que querem contar com o futebol do jogador. O Landim confia na permanência do atleta. Mas esse é o cenário do Flamengo. Então, pro futuro, o Tite vai poupar. Esse time não será repetido dessa forma, como foi na disputa do Campeonato Estadual. Méritos para o sistema defensivo melhor da história do Campeonato Carioca e Carlinhos já no Ninho do Urubu. Hoje foi anunciada oficialmente a contratação do jogador. E o Marcos Braz, confiante, falando que é o maior entusiasta pela renovação contratual do Gabigol, que mandou um vídeo. E a galera, tem uma faixa que viralizou, foi assim, fica a Gabigol e fora a Landim, Langolango. Que coisa. É, mas você sabe que não é essa galera que vota, né? Não. Quem decide os rumos da eleição do Flamengo não é o torcedor que estava ontem no estádio. É, é o cara que frequenta a piscina. Eu não sei se isso significa muita coisa. Joga um tênis. Também. Não, também não. É esse cara, pô. É o sócio, pô. É o cara que utiliza as dependências do clube. Isso, é, pô. Agora, o Vitor Kwassovka vai em direção ao Landim, ao Marcos Braz também, né? Que rolou. É por conta das declarações recentes direcionadas ao Gabigol. Seja na questão do doping, enfim. É por uma série de polêmicas também que os dois estão se envolvendo já há alguns meses, né? Sim. O Marcos Braz mordeu a virilha de um torcedor não tem nem seis meses. Então é óbvio que o torcedor não vai reagir bem a um episódio como esse, né? Sim. Agora, o Gabigol, ele será assunto e não é a gente que quer. É o Maracanã que fala. O Gabigol, mesmo não estando presente no jogo do título do Flamengo, o assunto é o Gabigol. As vaias são por conta do Gabigol. Tem bandeira do Gabigol, tem Gabigol mandando vídeo, recebendo medalha, enfim. É o ídolo da geração. O Gabigol será o assunto o ano inteiro. Enquanto a situação não for definida. Qual é a média de idade do torcedor que vai ao Maracanã? 30, 35 anos? Esse cara não viu o Zico. O maior ídolo desse cara é o Gabigol. Então é óbvio que ele vai ser assunto. Se ele não estiver jogando, o torcedor vai estar incomodado. O cara que pagou ingresso queria ver o Gabigol. Ainda mais numa circunstância como essa, né? Punido por doping sem necessariamente ter se dopado. Pra você ver, a homenagem ao Ziraldo, que infelizmente faleceu nesse final de semana, e uma foto do Ziraldo fazendo o muque do Gabigol. Ele vai ser assunto, cara. Não tem jeito. E você quer ver como as situações são um pouco diferentes? Eu acho o cara que fez o gol do título um dos maiores ilusos da história do clube. Bruno Henrique? Claro que é. Eu acho que só vai ter a real dimensão, o torcedor, na hora que o Bruno Henrique ou sair ou não parar. Não acho que o torcedor tem também. Ontem, o torcedor pediu o Bruno Henrique, minutos depois ele entrou em campo e fez o gol do título, né? Cara, mas ele tá presente em todos os momentos decisivos. Minha opinião. Uma vez eu falei aqui... 2019. Então, vamos lá. O Bruno Henrique mudou o jogo, pô. Uma vez eu falei aqui que não considerava o Germán Cano o melhor jogador do Fluminense na Libertadores anterior. E no Campeonato Brasileiro e tudo mais, entendi que outros jogadores eram melhores. Usei como exemplo o fato de, em 2019, o Bruno Henrique ter sido o melhor jogador da Libertadores e não o Gabigol. Sim. Só que o Gabigol fica marcado com o êxtase dos dois gols do título. Então, é óbvio que ele vai ser idolatrado, depois ele repete, ele faz outro gol de título. Cara, mas tem uma declaração, se eu não me engano, do Riquelme, cara. Falando sobre a jogada que o Bruno Henrique faz no gol. Então, o Bruno Henrique é o melhor em campo naquela final, tecnicamente falando. É que o Gabigol fez os dois gols, não tem como você tirar isso dele. Não, e outro dia eu... E foi o melhor jogador daquela Libertadores. Falando tecnicamente também, que eu acho que é algo que pouco se ouve da velocidade do Bruno Henrique e tudo mais, blá, blá, blá. Pô, perguntei pro Raul Plasman, cara. Sobre os times de 2019 e o de 81. Aí ele falou que pra ele, ninguém de 81 perde posição. Mas aí eu falei, mas tem alguma posição que é mais ajustada, assim, né? Que você tem ali uma competição, aí ele tem duas. Dois jogadores tinham qualidade técnica pra entrar no time. Ah, Rascaeta e Bruno Henrique. Sim. Ou na vaga do Tito, ou na vaga do Lico, aí os dois. Gabigol no barro, o Nunes não? Garantiu o Raul que não. Não? E eu acho, cara, que, assim, se o Gabigol fez os dois na Libertadores, o Nunes fez os dois no Mundial. Tem isso. Pô. O Gabigol deu outra Libertadores depois. Deu, mas o Nunes deu o primeiro brasileiro da história do Flamengo, por exemplo. E o segundo também. E o segundo também, é, mas... Eu tô só levantando números aqui pra gerar o debate. Sim, mas porque o Nunes também é outro. Enfim, o Bruno Henrique, eu acho que pela personalidade dele, ele às vezes não aparece como esse grande monstro mito e um cara que merece uma estátua, na minha visão, na Lagoa, de preferência correndo. E outra, tecnicamente, ele é, pra mim, dos últimos 20 anos no futebol brasileiro, dos melhores atacantes no futebol brasileiro nos últimos 20 anos. Então, são tantos craques envolvidos que ele leva um rótulo de coadjuvante que não deveria. Ele fica um pouquinho à parte. Ele é tão protagonista quanto os outros. É que o destino sorriu pro Gabriel Barbosa. Mas o Bruno Henrique... Sorriu, hein, viu? É. O Bruno Henrique é tão protagonista quanto o Gabigol. O gol do Gabigol contra o Inter, que o Galvão Bueno fica 45 minutos gritando que o Gabigol tá pedindo, é uma jogada... Ele vai botar pedindo porque o Bruno Henrique tá fazendo a jogada. Toda construída pelo Bruno Henrique. É. Então, assim, é muito claro. Se não é a jogada do Bruno Henrique em 2019, o Bruno não seria campeão. É muito claro que o Bruno Henrique... A questão mais especial é que ele arranca no 2 contra 1 e ele espera o momento exato. Até o último momento pra trocar a bola para o Gabriel, sem o adversário e com o gol vazio. Porque ele arrasta desde lá de baixo, podendo dar o passe, e no momento certo, ele deixa o Gabriel livre. Então, é muito claro que o Bruno Henrique é o melhor jogador daquela da Libertadores. O Bruno Henrique tem que ter um espaço no coração de cada um rubro-negro dessa geração. Mas, às vezes, Deus escolhe os carinhas, né? É isso. E Deus apontou pro Gabigol, né? Deus tem os seus preferidos. Deus escolheu o Gabigol e falou, ó, você é o predestinado. Mas se não Deus, cara, é... Mas, talvez, sem o Bruno Henrique, o Gabigol não existisse. Não seria o que é hoje. Eu acho muito provavelmente não. Tanto é que tem a fusão. É. A fusão vem disso aí. Eu acho muito provavelmente não. É assim, estátua monstro sagrada da história do Flamengo. Eu acho assim, quando ele parar de jogar, ou quando ele sair do Flamengo, que ele até deu uma declaração nesse sentido, e quando eu tiver, né, saúde ou, enfim, disposição... Ele fez um contrato de três anos já indicando que pode ser o último da carreira dele. É isso. Então, assim, quando ele parar, a galera vai... Caraca, vamos assistir os momentos históricos. Então. Ih, mano, o Bruno Henrique tá aqui. E o Bruno Henrique tá aqui também. E o Bruno Henrique tá aqui também. Ele vai estar em todos os caras. Eu só discordo de você nesse ponto. Eu acho que a torcida tem dimensão, sim, do que o Bruno Henrique construiu. Só que o Gabigol fez três gols em duas finais. Não tem como você competir com isso. E com a Arrasca? Também. Com a Arrasca a gente tem como competir. Ah, cara, porque o Arrasqueta tem a magia, né? Tem os defeitos? Ele tem a magia. O Arrasqueta e o Hadouken. Mas em termos defeitos? Não, em termos defeitos, eles estão iguais. Estão ali. São doze títulos. Pra cada um dos três. É. Os últimos três dessa geração. E só pra gente concluir. No título da Copa Libertadores de 2022, o jogador com o maior número de assistências pelo Flamengo foi o atleta que não disputou a fase de mata-mata. Bruno Henrique com cinco assistências. Ele foi o maior assistente do Flamengo na Libertadores. Mesmo lesionado. A história está escrita por Bruno Henrique, meu parceiro. Um monstro da história do Flamengo. E vamos fazer um rápido intervalo. A gente já volta. Fica aí. Papo de Flamengo. Papo de craque. Transamérica. Não perca a chance de ser tia Ultrafibra com essa oferta incrível. É isso aí, meu. Por apenas noventa e oito e cinquenta, você contrata trezentos mega e leva quinhentos mega por um ano. Muito mais velocidade por apenas noventa e oito e cinquenta por mês. Aproveite essa oferta incrível e renove a internet da sua casa. Ligue agora zero oitocentos oito oito zero quarenta e um quarenta e um. Acesse tim ponto com ponto BR barra tim Ultrafibra ou vá a uma loja tim. O governo federal investe no Rio de Janeiro com as obras do novo PAC. Isso é bom pra todo mundo. É mais desenvolvimento com dezesseis plataformas de produção de petróleo e gás natural, além de duzentos e trinta e cinco quilômetros de gasoduto. Mais infraestrutura com a contenção de encostas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Rio de Janeiro. É mais conexão com internet em mais de seis mil e setecentas escolas. É o governo federal. É o novo PAC. É o Brasil no rumo certo. Saiba mais em gov.br barra novo PAC. Brasil, união e reconstrução. Governo federal. Com o Teleon Outsourcing, sua empresa conta com uma grande diversidade de equipamentos e acessórios de TI ao seu dispor. Reduza custos e otimize o tempo da sua equipe. Acesse teleon ponto com ponto BR e conheça essa e outras soluções. Teleon, always on. Explore no estilo da Crosser. Chegou a melhor oportunidade pra você acelerar a sua Yamaha zero quilômetro. Compre uma Yamaha Crosser e ganhe duas revisões por nossa conta, mais taxa zero. Isso mesmo, duas revisões por nossa conta, mais taxa zero. É a sua melhor escolha para encarar novas aventuras em uma moto pronta pra qualquer terreno. Consulte condições na loja mais perto de você. Paz no trânsito, começa por você. Transamérica cento e um ponto três. Transitando Transamérica. Estou de volta a galera do Esporte pra informar que o viaduto Prefeito Alim Pedro será fechado entre os dias oito e onze e quinze e dezoito de abril, das dez da noite às cinco da manhã para execução de obras. As pistas serão fechadas uma por vez. Ou seja, os veículos poderão acessar o viaduto que liga a rua Rios à Estrada do Caroba. Isso como a principal rota alternativa. Não sabe onde tomar a vacina da gripe? Na Droga Raia você encontra a tetravalente. Acesse o site e agende agora. Vacina da gripe na Droga Raia. Papo de craque Transamérica. Oferecimento Tim Ultrafibra. Contrate trezentos mega e leve quinhentos mega por um ano. Bruno Cantarelli. Bate no beijo. Isso aqui é Transamérica e estamos de volta. É a parada seguinte, ó. Bonézinho pra tu. É, os bonés da New Era. Dão um show de estilo e qualidade. São modelos dos mais variados de esporte. E para todos os momentos da sua vida, como esse aqui, ó. Um vintage azul e branco com estilo snapback ajustável. Com arma curvada e também Copa Estruturada. Quero um desses também. Então participe pelo WhatsApp. Vinte e um nove nove cinco cinco sete. Tento e um três dizendo sempre, né? Biel, vírgula. Eu quero cobrir minha cabeça. Biel, eu quero cobrir minha cabeça. Biel, eu quero cobrir minha cabeça. Pelo WhatsApp, mensagem de texto. O vencedor será divulgado. Ao final do Papo de Craque, belezinha? Interatividade rapidinho, Cantarelli. A gente vai ficar devendo uma participação maior da galera. Porque só temos uma hora de programa. O Flamengo foi campeão ontem, né? E a gente obviamente tá priorizando o título do Flamengo. E quem não gostou, volta amanhã. O Flamengo foi campeão ontem. Então a gente tem que fazer o programa. A gente tem que fazer o programa. Beneficiando o campeão. E quem não gostou, vai... A gente tem que fazer um programa valorizando o time que foi campeão. Quando o Flamengo foi campeão, a gente também fez um papo de flu. E não tem tanto tempo assim. Foi na Recopa, né? Mas um abraço aqui pro Thiago. Márcia Cristina. Tá falando que o campeonato foi totalmente sem graça. Não concordo, Márcia. Só foi sem graça pra quem não ganhou na minha opinião. Cláudia Maria. Quem desmereceu o título do Carioca foi o Flamengo. Tem dois anos que diz que não valia nada. Agora vale. Engraçado, né? Só não vale pra quem não vence. O André Luiz Gonçalves. Boa tarde, Lango Vitoca. Paciência. Se a final foi contra o Nova Iguaçu. Campeonato mais fácil que viu o Malvadão ganhar. Vitoca, o Xandinho não seria uma boa pro Fangão? Vinheta da Polêmica. Que é? A vinheta não tinha o Marcão que achou essa vinheta. Polêmica. Polêmica. André Luiz Gonçalves. Cadê de novo o que ele falou aqui? Olha. Polêmica. Polêmica. Tem um cão, cara, que é o melhor. Olha essa vinheta, o doguinho. Só pra fechar aqui. É, boa tarde, Lango Vitoca. Paciência. Se a final foi contra o Nova Iguaçu, o campeonato mais fácil que viu o Malvadão ganhar. Vitoca, o Xandinho não seria uma boa pro Fogão? Não acho, André. Matheus Reis. Boa tarde, rapaziada. Era o Papo de Crack. Não espero nada além do show do Vitoca da Motoca no final do programa. Abraço. Não vai rolar não, Matheus. Fofo Henrique. Eu tenho que responder rápido, gente. Não é questão de ser grosso. Não, também é. Eu preciso responder rápido porque a gente tá com pouco tempo. Não, também é. Posso rir? Fofo Henrique. Engraçado que quantos adversários ganham o Carioquinha e não é título. Detalhe, eu sou flamenguista e não considero torneio de pré-temporada um título. Tudo bem, direito seu, Fofo. Rodrigo Costa. Canta. Com esse futebol do Malvadão, eu já posso comprar meu ingresso pra final da Libertadores ou tá cedo? Compra. Vamos falar dos outros times, então. Começando com a confusão que joga amanhã. Aliás, falaremos muito do Fluminense amanhã. Você tá jogando tricolor, foi chateado. Amanhã abriremos o programa com o Fluminense. Tô passando por mim, eu tô falando a verdade. O problema é seu, o Vitor Costa falando. Amanhã o primeiro momento do programa. Falará muito do jogo do Fluminense contra o Colo-Colo. Bota aí, bota aí, bota aí, gente. Vai ser direto do Maracanã, quem é isso? Vai, vai. Rodrigo Machado tá na linha. Polêmica. Essa vinheta é o bicho. Rodrigo Machado, bala do fusão, manda aí. É isso, Cantarelli. Tá chegando a hora do reencontro do Fluminense com o torcedor amanhã no Maracanã, num jogo de Libertadores da América. É contra o Colo-Colo, nove horas a bola rola, mas oito e meia começa a nossa transmissão aqui na Transamérica. E o tricolor vai enfrentar um time mais tarimbado, com mais rodagem, também um campeão da América. Tem uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração antes de decretar que o Fluminense é muito favorito para o confronto contra o Colo-Colo, que é o time mais popular do Chile. Mas amanhã a gente vai falar mais sobre o Colo-Colo, especificamente. Agora, o que eu já posso adiantar aqui ao torcedor é que vai ser uma carne de pescoço, amigo. O Colo-Colo não é a baba do Alianza Lima. E olha que o Alianza Lima teve algumas oportunidades de matar o jogo contra o Fluminense lá no Peru. Principalmente com o tal do Waterman, que perdeu dois gols feitos frente a frente ao Fábio. Um no primeiro tempo, que ele deu um peteleco, e o Fábio acabou fazendo a defesa. E logo no início da segunda etapa, ele saiu cara a cara com o goleiro brasileiro, chutou, só que a bola passou à direita do gol defendido pelo experiente goleiro tricolor. E até em cima disso, o Alianza Lima modificou a forma com que ele se apresenta no campeonato peruano para enfrentar o Fluminense. Espera-se que o Colo-Colo faça a mesma coisa amanhã. E eu vou trazer a palavra do Felipe Melo para ele falar exatamente sobre isso. Essa mudança de configuração tática dos adversários para tentar bater o tricolor. E vai ser sempre muito difícil. Os times mudam para jogar contra o Fluminense. Haja visto o ano passado. No ano passado, nós jogamos contra o Argentino Júnior, se não me engano. Foi fora de casa e dentro de casa. Os caras nunca fizeram um jogo de marcação como fizeram. Então nós temos que nos preparar sempre mais, para estar sempre melhor, para estar sempre criando oportunidades. A gente vê clubes que têm a oportunidade no jogo criar, ter a posse de bola, como por exemplo o Manchester City. E os caras estão criando todo momento, finalizando todo momento. Então nós temos sim que entender que temos que fazer mais movimentação, que temos que furar bloqueios, que se não vai ficar complicado. Está aí o Felipe Melo. E em cima disso, as principais novidades para o jogo de amanhã são as voltas do German Cano e do Paulo Henrique Ganso, que estão recuperados de lesão. Cara, por outro lado, o Marquinhos deve ganhar nova chance como titular na vaga do Keno, que ainda está entregue ao departamento médico. Enquanto o Martinelli foi testado como zagueiro devido ao comportamento tático, como a gente está falando aqui, do colo a colo. E aí, nesse caso, o Thiago Santos ficaria no banco de reservas. Projetando aqui uma escalação. Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Felipe Melo e Martinelli na zaga, e o Marcelo na lateral esquerda. Meio de campo com o André, Lima e Paulo Henrique Ganso, e o trio ofensivo John Arias, Marquinhos e Dierman Cano. Fluminense que hoje, Cantarelli, anunciou a Superbet como a nova patrocinadora Master. E daqui a pouquinho, às sete horas da noite, no Salão Nobre das Laranjeiras, teremos o evento e o consequente anúncio oficial para a imprensa dessa parceria, que durará três anos e renderá ao Fluminense quase 160 milhões de reais. Beleza, Canta? Beleza, meu parceiro Rodrigo Machado com as informações do Aflusão. Fala, Vitorca. Fundamental a volta do Cano e do Ganso, embora o Fluminense não esteja bem nem com esses jogadores. Mas o Ganso é um cara capaz de quebrar linhas e o Cano é um finalizador. Só que não adianta nada o Cano voltar se a bola não chegar para ele poder finalizar. E não adianta nada o Ganso voltar se ele não estiver bem fisicamente. Quanto ao Martinelli, o Diniz tem feito esse movimento. Eu não sei se é já pensando numa saída do André. E o movimento é sexy. O Martinelli tem jogado na zaga. Ele jogou na zaga contra o Flamengo e também contra o Aliança Lima. Eu não gosto, mas eu já parei de tentar entender o Diniz. A gente fala muito sobre isso. Ele tem as convicções dele. Não, eu observo, analiso. Ele é muito mais preparado, muito mais capacitado do que eu. Então vou confiar no que ele vai fazer. Agora, entender eu não consegui entender, não. Então o Martinelli é um cara baixo, não é um grande marcador. Eu realmente não consigo compreender. Fisicamente também, não combate. Porque ele é escolhido, por exemplo, o Antônio Carlos foi contratado para jogar na zaga e não tem jogado. Não tivemos o show do Antônio Carlos ainda no Fluminense. Antônio. Bota fogo, vai. Bota. Decisão, hein. Isso. Decisão. O bicho vai pegar, vai sair e vai escrever a LDU e bota fogo. Fala no fogão, Rodrigo Brana, manda aí. Que delícia, começou o ano, hein. Jorge terminou mais um dia de trabalhos. Foi o seu quarto desde que ele assumiu o Botafogo na última sexta-feira. Estão sendo dias muito importantes para que ele possa conhecer um pouco mais do elenco, implementar a sua ideia de jogo e ajustar o time para o jogo contra a LDU. Quinta-feira, lá no estádio Casa Blanca, na altitude de Quito, pela segunda rodada da Libertadores. Amanhã, ele comanda a última atividade antes de viajar para a capital equatoriana. Esse período de cinco dias sem jogos será o último antes de uma sequência de seis jogos seguidos que o Botafogo terá pela frente, contando os jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Ao todo, serão seis jogos em 18 dias, uma média de uma partida a cada três dias. Ou seja, o Arthur Jorge não vai ter mais tempo para treinar. Serão duas partidas fora de casa, contra a LDU e Cruzeiro, no próximo domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro. E as quatro seguintes serão no Rio de Janeiro. Essa é a boa notícia. O time não vai perder tempo em viagens. Uma das missões do treinador é ajustar o sistema defensivo, que vem sofrendo muitos gols nesse início de temporada. Para isso, ele busca consistência. E ele chega aqui no Papo 2 para explicar de que forma ele vai encontrar isso. O que nós procuramos é aquilo que é base do sucesso, é consistência. Nós não podemos dividir nem separar aquilo que são a equipa em momentos ofensivos e defensivos. Nós temos que ter a capacidade de trabalhar enquanto equipa. E para mim, uma equipa começa no goleiro e termina no atacante. Portanto, é desse sentido que eu irei ter esse trabalho também. É a minha função, é a minha missão para poder fazer e agregar aquilo que queremos. Mas sem nunca separar aquilo que são. A noção de que temos que ser mais fortes defensivamente, sim. Eu tive essa conversa hoje com os atletas exatamente nesse sentido. Tive uma conversa mais direcionada também para aqueles que são mais expostos no momento defensivo. Os roleiros, os zagueiros, os laterais. Porque nós não podemos depender do resultado de um setor. Nós temos que trabalhar e ser, enquanto equipa, uma equipa mais forte, mais consistente. E essa consistência é aquilo que nós iremos procurar. Está aí, portanto, a palavra do técnico Arthur Jorge, que falou consistência é a base do sucesso. Mas buscar essa consistência sem tempo para trabalhar é o grande desafio dele. Como diz aquele velho ditado, ele vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Não é o mais indicado, mas vai ser dessa forma. A boa notícia para a partida de quinta-feira é que ele terá o retorno do lateral direito da Mian Soares e pode ter o retorno do Marçal. Resta saber se ele está recuperado da lesão que o deixou afastado da estreia contra o Júnior Barranquilha na última semana. Se ele estiver recuperado e à disposição, o Botafogo vai completo para Quito buscar a primeira vitória na Libertadores da América. Valeu, Canta! Valeu, meu parceiro Rodrigo Brano, com as informações do Fogão, Vitorca! Decisão, você já antecipou isso. Se o Botafogo perder para a LDU, dependendo do outro resultado, o Universitário Júnior vão se enfrentar e eles venceram os jogos da primeira rodada. Se eles empatarem e o Botafogo perder, a classificação fica 4-4-3 e o Botafogo com 0. Ele fica a duas rodadas de entrar no G2, tendo aí uma tabela bem complexa e complicada pela frente. Pelo menos um empatezinho, a vitória seria ideal, mas pelo menos um empatezinho. Melhor também o Júnior vencer na rodada para o Botafogo. O Júnior disparar logo e o resto do grupo embolar. Mas ainda assim, cara, é preocupante. É um jogo muito difícil na altitude, estréia de técnico. Como disse o Brandão, vai trocar o pneu com o carro andando. Isso é muito complicado, é muito complexo. Acho que não dá nem para fazer isso. Então, cara, boa sorte ao Arthur Jorge, que o Fábio Matias ajude ele e que o torcedor mande aquela energia positiva, porque realmente tem tudo para ser muito complicado. Vamos para onde, Vitorca? Vasco da Gama. Da Gama. Fala, Breno Monsef, manda aí. Vamos lá, o Vasco tem levado alguns nãos no mercado e algumas dificuldades de trazer nomes nesse período aí de intertemporada. Sei lá, como é que a gente vai chamar isso aí? Porque o Vasco está há praticamente um mês sem jogar. E no domingo, quando estrear contra o Grêmio, no Brasileirão, vai completar 28 dias sem jogos oficiais, desde a eliminação para o Nova Iguaçu no último dia 17 de março. Bom, Marlon Freitas. O John Textor era a barreira da negociação, como a gente vinha falando aqui. E nesse momento, a postura do Botafogo é de não querer vender o Marlon Freitas, mesmo com o Vasco tentando uma negociação. O Botafogo queria 5 milhões de euros, aceitou até baixar para 3. O Vasco ofereceu 2. E aí a negociação acabou não andando. O Vasco ainda não desistiu. Mas é uma negociação difícil nesse momento. Emanuel Martínez, o América Mineiro, não quer emprestar o Martínez para o Vasco. Recusou a proposta por empréstimo e o jogador deve ir para o Fortaleza. É o destino aí provável do Emanuel Martínez. Deve ir para o Fortaleza. Portanto, mais um jogador que o Vasco tenta negociar e não consegue. E o Kaique, do Juventude, que era uma espécie de plano B para o Marlon Freitas, tem a concorrência com o São Paulo. O Vasco tem a concorrência com o São Paulo. Por lá o tricolor paulista quer levar o Kaique. E aí o Vasco, nesse momento, também enfrentando mais uma concorrência, mais uma dificuldade em negociações. Lembrando, a janela vai até o dia 20. O Vasco ainda não trouxe reforços nesse meio de Campeonato Carioca entre o Cariocão e o Campeonato Brasileiro. E também não tem o diretor de futebol desde a saída, a demissão do Alexandre Matos. As negociações estão sendo tocadas pelo CEO Lúcio Barbosa. O setor de meio de campo já era um pedido da comissão técnica e agora ainda vai ter o desfalque do Paier no início do Brasileirão. O Paier que deve ficar pelo menos quatro semanas, mas muito por baixo, até voltar 100%. A gente bota aí 45 dias para a Azuís que pode chegar a 60 pela lesão que ele teve da entorce no joelho direito. Então o Vasco com dificuldades aí no mercado para trazer nomes. Por enquanto vai trabalhando com o que tem. pensando na estreia de domingo no Brasileirão, meu parceiro Bruno Cantarelli. Valeu, meu parceiro Breno Monsef e o Vasco com o tradicional assunto, dificuldade para contratar. O Fortaleza joga a Sul-Americana, o Fortaleza hoje é um clube estruturado, então é natural. Infelizmente, gente, porque o Vasco é muito maior que o Fortaleza, mas é natural que haja uma competição hoje. Mas isso não vai passar, Vitor. A gente está falando isso há muito tempo. Quando o Vasco foi comprado pela Seven Seven Seven, a gente achou que ia passar, mas não ia. A Saf do Vasco estava devendo um monte de gente, foi quitando devagarzinho, tomou transfer ban. Como é que você vai confiar? Está sem diretor de futebol. Como é que você vai negociar uma contratação se você não tem diretor de futebol? Está tudo errado, Cantarelli. Então você vai olhar para um clube mais estruturado. É um absurdo. É um absurdo. Mas hoje você enxerga uma competição entre o Fortaleza e o Vasco por um jogador. Não é um protesto da torcida do Estandar de Liège contra a Seven Seven? Não. Qual o nome do time? Digamos que não é o melhor momento da empresa norte-americana, né? Acho que é isso. Coisa, mano. Coisa. Agora, o que eu não queria, eu acho que vai entrar de novo no campeonato brasileiro onde o Vasco vai lutar para permanecer na Série A da competição. Eu achava que isso era impensável depois da permanência. Porque o time do Vasco parecia ser sólido ao final da temporada. Você narrou isso, né? Nunca mais, né? Então, o Vasco sofreu... Nunca mais. O Vasco sofreu no ano passado por conta do primeiro turno, não por conta do segundo. No segundo, ele faz um bom time. Sétima campanha. Com as contratações. Vem o Medel, vem o Verrete, vem o Paier. Aí você já tinha por lá o Jair e o Paulinho. Jair, o Paulinho e o Paier já não vão jogar na primeira rodada. Já. Jair não vai voltar tão cedo. O Paulinho também não vai voltar tão cedo. Você perde o Marlon Gomes, você perde o Gabriel Peck, mas era muito importante pra engenharia funcionar. Então, cara, hoje o Vasco não tem um time tão competitivo assim. É preocupante. Vai ter que chamar pontos em casa, o torcedor vai ter que jogar junto de novo, ser o 10 de segundo jogador. Sim, sério. Tirar aquelas vitórias de onde ninguém imagina. Pra somar, eu não posso falar aqui o que eu pensei. Achei que você ia falar. Não vou falar. Tirar aquela vitória lá do... Mas a verdade é que o Vasco ele não é favorito em pelo menos metade dos jogos do campeonato. Vasco e Grêmio. Qual time é melhor hoje? É o Grêmio. É o Grêmio. Preocupante. 99557. Galera reclamou, achou que não ia ter o WhatsApp hoje, achou errado, hein? Ah, seus otários. É o... É o jargão. 99557, 113. Fala, galera, manda aí. Os ouvintes falam... Boa tarde, senhores. Cristiano, flamenguista. Na minha opinião, Bruno Henrique, Rascaeta, Gabigol e Gerson têm peso único, são todos iguais para a torcida do Flamengo. A torcida de verdade. Os melhores aí, dos maiores no coração hoje do jogo negro. Eu acho que o Gerson não está no patamar desses caras. Pode ser ídolo também, mas no patamar do Bruno Henrique, do Gabigol e do Rascaeta, eu acho que ele não está. O Cantarelli está pensando. Não, eu estou pensando. Ele ficou também uma temporada e meia fora. Não, o Gabigol está muito para a torcida do Flamengo, para a torcida do Flamengo, isso é evidente no estádio hoje. Sim. Acabou de falar que o Gabigol está fora de combate e ele é o assunto. Mas eu acho que o Bruno Henrique, o Rascaeta e talvez até o Everton Ribeiro ainda estão acima do Gerson. Isso não é nenhum demérito para o Gerson, gente. O Gerson é um carcaço de bola para o padrão do futebol brasileiro. Aí é carisma, irmão. O Gerson alugou a mansão no coração do Rubro Negro. É a personificação do Rubro Negro, né? O Gerson é um personificação. E é um sujeito extremamente bonito também, né? É isso. Bonito demais. O Rubro Negro se sente representado em campo pelo Gerson. É. É um cara de Nova Iguaçu. É. Humilde. E fala, é, rapaz, isso. Tudo mais. 99557-63. É bonito pra caramba. Muito bonito. Fala, galera, manda aí. Fala, rapaziada. Fala. Fala de crack, beleza? Beleza. Galera, é o seguinte. O Carl fez um excelente trabalho Fez. Aí com o elenco aí do Nova Iguaçu. Sim. Não seria interessante aí pra esses times Vasco da Gama e Botafogo dar uma oportunidade a esse treinador aí? Pra ver se dá um jeito no time deles? Um abraço. O Carl é ótimo, merece ser valorizado, mas não é esse o caminho, né? Ele precisa adquirir experiência em competições mais importantes até chegar ao patamar de assumir um Vasco ou um Botafogo. Acho que não tá pronto, não. Eu acho que o quinto estadual que ele comanda no Nova Iguaçu. Sim, tá há muito tempo no Nova Iguaçu e nunca treinou outro time, por exemplo, né? Sim. Eu acho que seria uma mudança muito bruxa. A gente tá vendo o Carpini sofrendo, né? É. O Carpini foi bem na juventude ano passado e agora tá muito contestado no São Paulo. Ele que foi vice-campeão. Ele tá sendo bem com o Ramos Rodrigues. É, ele que foi vice-campeão pelo Água Santa. Não é assim que funciona, gente. O Carl merece todo o respeito do mundo, mas ainda não tá pronto pra assumir um Vasco ou um Botafogo, não. Tem que rodar mais um pouquinho. 9, 9, 5, 5, 7, 101, 3. Fala, galera. Manda aí. Fala, rapaziada da Transa. Thiago Botafoguense. Fala, Thiagão. É tão simples a questão de calendário de futebol carioca. O calendário era o mais simples e o melhor do Brasil. Eu acho. Conta o Taça Guanabara contra o campeão da Taça Rio fazia a final do estadual. Simples, prático e era, sim, o campeonato mais charmoso do país. Resolveram inventar e não dão um braço a torcer. Um abraço a todos. Eram várias finais. Já tinha uma final em fevereiro, né? Não, clássico pra caramba. E todo mundo queria ganhar a Taça Guanabara. É porque a TV quer ter a final geral, entendeu? Mas hoje não tem mais isso. E desculpa, outra coisinha também. Se é ir de volta, não pode ser os dois jogos no mesmo estádio. Então, acaba com ir de volta e fazer o jogo só. Se é a final necessariamente no Maracanã, não põe o jogo só pra quem tem dois jogos. A gente viu um primeiro jogo. Campeonato, Carioca. A gente viu um primeiro jogo esvaziado com 40 mil torcedores, por exemplo, e o campeonato foi resolvido no primeiro jogo e não no segundo. No segundo, a galera foi só pra festejar. Uma parada meio maluca, né? Dois jogos no mesmo estádio com o mesmo divisor. A segunda foi a mesma coisa. Porque o Nova Iguaçu não teria um estádio pra receber. A única vez que isso aconteceu, realmente ida e volta, foi no jogo Volta Redonda-Fluminense, que a ida foi no campo do Volta Redonda e a volta foi no Maracanã. Vamos pra onde, Vitor? Dá pra chamar mais uns dois apes antes da gente sair. 9-9-5-5-7-101-3. Fala, galera, manda aí. Fala, Alain Rolando, meu parceiro. Aqui é o Rogério, condutor da ambulância de ontem no Maracanã. Ah, valeu, Rogério. Tô ouvindo o papo de crack 2. Uma honra pra gente, Rogério. Manda um abraço aí pro Léo Pinheiro. Foi só ele sair da beira do gramado ontem que o Flamengo fez o gol. Verdade. Ele tava secando o Flamengo, hein? Se Léo Pinheiro não é mole, não. Valeu, Rogério. Cara, isso é legal demais pra galera que não tava com maior transmissão. Galera da ambulância que tava lá no gramado no Maracanã, tava ouvindo a Transamérica ali no rádio da ambulância e tudo mais. Valeu, Rogério. E aí o Rogério mandou um áudio. Ah, tô aqui na ambulância tô ouvindo o Léo Pinheiro ali. Aí o Léo Pinheiro foi lá na ambulância e o Bruno Henrique fez o gol. Isso. Você tava secando o Mengão? Tava, eu tenho essa característica, né? Eu tenho esse costume, eu tenho essa mania, tem essa mania, Langlão. Loucura, cara. Mas ouço, senão não vai dar tempo. 99,557, 101,3. Xala, galera, manda aí. Só que o Flamengo ganhou o Jacaré morto. Jacaré morto. E matou um monte de gente antes, né? O campeonato começa agora. Campeonato Brasileiro começa agora. Libertadores começa agora. Vamos ver até quando eles vão aguentar. Tá? Isso aí é time de sapato alto. O tal do Jacaré morto deixou várias vítimas antes de morrer, né? E o próprio Flamengo passou por todos os outros adversários. Ó, resultado da promoção, ó. Hoje, hoje ele tá... Eric, final de telefone, 38,50 faturou a promoção. Temos quanto tempo? DJ Ace. Um minuto. Olha, é a vinheta do Vitor. Era de um cachorrinho pra homenajar ele. Certo, aí. Como é que é o nome do Caramelo mesmo que a gente botou? Marcão. Não, a gente não. A gente é muita gente. Deixa eu abraçar aqui a galera do YouTube. Eu dei um tablet lá no podcast agora que eu botei o nome de Antônio Tablet. Galera aqui do YouTube. Lídia Camelo, imagina se o Elon Musk tira o X do Brasil. O que o Vitor Costa vai fazer da vida? Eu dedico boa parte do meu tempo ao X. Você é viciado no X. Eu já parei pra você parar de entrar todo dia. Eu não posto nada. Você só ficou olhando. Eu só vejo. Z9, Rodrigo Taruga. Rodrigo Taruga faz um questionamento aqui. Por que tem troféu pro quinto e não tem pro vice? É um excelente... Você postou algum conteúdo no X? Não, acabei de falar. Eu só acompanho, só assisto. E leio, né? Leio bastante. Legal. É um bom questionamento na Cantarelli. Por que tem troféu pro quinto colocado e não tem pro vice? Campeonato Carioca! Diego Barros. Campeonato Carioca! Reclamou o começo do ano, o campeonato chato. Agora fala que foi legal. Porque o começo do campeonato é chato, né? Quem não gosta do Cariocão esse ano? Quem não ganhou? Quem não ganhou? Um forte abraço e até amanhã, hein? Amanhã voltamos à programação normal. Libertado! Agora o ano começou. Caralho de Crack, primeira edição. Oferecimento Tim Ultrafibra. Contrate 300 mega e leve 500 mega por um ano. Você...